Bom gente, boa noite. Todo mundo desligando os celulares aí, vamos prestar atenção, uma horinha só. Prometo que vai ser rápido. Quem aqui já ouviu falar, ou conhece, ou sabe o conceito, ou aplica na sua empresa Customer Success? Mais gente do que eu imaginava, hein? Normalmente ninguém conhece. Bom, vou passar um pouquinho aqui pra vocês. Acho difícil às vezes a gente se colocar no lugar de professor, entre aspas, ou ensinar alguma coisa. Então o que eu quero trazer pra vocês é um pouco, tanto dos conceitos que a gente vê todo mundo praticando, como um pouco da experiência que a gente tem, no meu caso, dentro da Associação Brasileira de Startups. E um pouquinho da experiência que a gente tem pra compartilhar com vocês. Acho que isso é o que a gente pode trazer de mais valioso. Esse aqui sou eu, e esse texto do meu lado é o meu nome. Minha mãe estava inspiradíssima no dia em que ela me deu esse nome. Mas pra facilitar pra todo mundo, eu sou apenas o Marco Bici. Eu sou paulistano, tenho 28 anos. Hoje eu sou o gerente de Customer Success da Associação Brasileira de Startups. Então eu cuido de todo o relacionamento que a gente tem com as startups associadas. Hoje a gente está com mais de mil startups associadas. Então a gente tem um desafio, eu e mais uma pessoa, de gerar valor, de ajudar os empreendedores que estão nessa caminhada tão difícil que é empreender aqui no Brasil. Rapidamente, como que eu cheguei, como que eu caí na B Startups? Eu sou formado em jornalismo, então eu sempre tive essa pegada de comunicação, de conversar, de gostar de escutar, de questionar. E eu trabalhei durante um ano como repórter de empreendedorismo num jornal aqui de São Paulo que chama DCI. que é o Diário de Comércio, Indústria e Serviços. E lá eu comecei a conhecer o ecossistema de startups, de fato. Quando eu fui contratado pra ser repórter lá, eu não fazia a menor ideia do que era uma startup. No meu primeiro dia eu já tive que fazer uma matéria sobre startup, então já começou sendo desafiador. Mas ao longo do tempo, participando de eventos, conhecendo as pessoas, conhecendo a história de cada empreendedor desse país, eu comecei a entender, comecei a me familiarizar com o setor. Então, foi uma coisa que acabou, hoje faz muito parte de mim. E eu acabei caindo na associação, porque há dois anos atrás, a associação eram apenas seis ou sete pessoas, e eles não tinham uma área de relacionamento com o cliente. Eles precisavam de alguém pra fazer o relacionamento com os clientes. Eu vi a vaga, vi lá, customer success, já tinha escutado falar, mas não sabia exatamente o que era. Me candidatei, fiz entrevistas e tudo mais, quando eu cheguei lá, depois de contratado e tudo certo, falaram, beleza, agora você é o customer success da Associação Brasileira de Startups. E eu falei, o que eu tenho que fazer pra ser o customer success da Associação Brasileira de Startups? Então a gente começou, comecei a entender um pouquinho do conceito, de como aplicar, e aí eu vou passar pra vocês um pouquinho de o que a gente faz hoje. Um pouquinho antes eu só queria passar pra vocês o que é a Associação Brasileira de Startups e como isso tá ligado com o conceito de CS, porque isso é tão importante e prescindível pra associação. A B Startups é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2011, junto com o boom de empreendedorismo aqui do Brasil, quando começou a se falar mais em startups, começou a ganhar um pouquinho mais de representatividade. Então um grupo de empreendedores que hoje estão espalhados pelo Brasil com suas respectivas startups, criaram uma associação pra defender os direitos de todos os empreendedores. A gente basicamente ajuda o empreendedor que tá nesse estágio, o cara que começa a empreender e não faz a menor ideia dos desafios que ele vai passar, até o cara que já tá mais experiente, já é vivido no ecossistema, mas também ainda precisa, seja de grandes contatos ou de parcerias, enfim, a gente tenta atuar em todas as pontas. Institucionalmente, a gente tem três pilares pra fora, que são representatividade, que é representar as startups perante governo, leis e tudo mais. Informação, informar o mercado sobre o que que tá acontecendo no ecossistema, pra mostrar, principalmente pra grandes empresas, que existem sim startups que podem se relacionar com o grande mercado. E promoção, que é onde a gente consegue promover de fato as startups, fazendo eventos, levando conteúdo pra várias regiões do país, pra ajudar os empreendedores. Internamente, aí na parte onde eu trabalho, a gente tem os quatro pilares, que são acesso à educação, mercado, capital e produtos, que são todas as dores que os empreendedores têm hoje. Então, às vezes o cara precisa de mentorias pra conseguir ajudar no negócio dele, ajuda de relacionamento com o mercado, capital, investimento, produtos. Então a gente tem o dever de gerar valor pra essas pessoas e conseguir ajudar eles a empreenderem. No final das contas, o que a gente quer são mais startups, menos mortes, mais ecossistema e mais representatividade perante ao mercado como um todo das startups. E é aí que a gente começa a falar um pouco de Customer Success. Então é a gente, principalmente nesses últimos quatro pontos que eu trouxe pra vocês, onde a gente pega na mão do empreendedor, de fato, e fala, cara, a gente vai te ajudar. A gente vai conseguir fazer você ter grandes clientes, ou a gente vai conseguir tentar, no caso, fazer você melhorar o teu pitch. Então a gente precisa de uma equipe de Customer Success pra conversar todo dia com esse cara, entender as dores dele e conseguir ajudar ele no que ele tá fazendo. Rapidamente, como que nasceu o Customer Success, ou quando começou-se a falar de Customer Success? Em 2005, a Salesforce já era grande, desde 99 já tinha uma base grande de clientes. E eles tinham, sei lá, cerca de 20 mil clientes na sua base, e um churn só de 8%. Quando a gente bate o olho em 8%, a gente fala, pô, os caras tão voando, né? 8% de churn não é nada. Só coloca isso dentro de 20 mil clientes. 8% ao mês. Então, é uma quantidade grande de clientes que eles perdiam por mês. E começou-se a se olhar um pouco mais de carinho internamente sobre isso. E, posteriormente, começou a ser replicado por várias empresas. Aqui no Brasil, a gente... Nos últimos anos, a gente tem um crescimento muito grande de SaaS, principalmente. Então, a oferta de empresas, a oferta que o cliente tem hoje, ela é muito grande. Então, para uma empresa se destacar, ela tem que ser muito boa mesmo no que ela faz, no que ela entrega, e, claro, no relacionamento que ela tem com o cliente. Se você contratar uma plataforma hoje que você não gostar, daqui a um mês você tem mais trocentes que fazem a mesma coisa que você quer, até você achar uma que você gosta. Essa aqui é a definição, se vocês colocarem no Google, ou procurarem pela definição de Customer Success, vocês vão encontrar esse cara, que é o Lincoln Murphy, que é o pai do Customer Success, e ele fala que o Customer Success é quando seus clientes atingem o resultado desejado deles, através das interações com a empresa. Traduzindo, o Customer Success vai ajudar o seu cliente a crescer através da utilização dos seus serviços. Junto com você, ele vai crescer. Conforme você ajudar ele a crescer o negócio dele, você vai crescer junto, porque você vai ter mais referências que ele vai fazer para o mercado, mais clientes você vai ter. Então, acaba sendo uma relação de ganha-ganha. No final das contas, o Customer Success vai trazer utilização completa da plataforma para o seu cliente, engajamento do seu cliente, ele vai garantir esse crescimento do cliente através do seu produto, e mais do que isso, ele vai tornar o seu cliente um promotor da sua marca. O que se fala muito é de tornar o seu cliente um apóstolo da sua empresa, e não só um cliente mesmo, alguém que está te pagando. A relação é muito maior do que isso, e é isso que o Customer Success tem que estar a fazer. Claro que o Customer Success também tem o seu objetivo financeiro dentro da empresa, que é, primeiro de tudo, manter os seus clientes. Então, você tem a sua base de clientes, você precisa gerar valor para eles, para que no final do mês, ou do período que você tem em contrato atual com ele, ele faça uma renovação e ele continue sendo o seu cliente. Ou que ele continue girando o dinheiro dentro da sua empresa, comprando novas features que você tem dentro do seu negócio. Essa é uma frase também que é uma das mais conhecidas, que é, conquistar um novo cliente custa entre 5 e 7 vezes mais do que manter um atual. Então, acho que isso fica bem claro, qual que é o papel que um Customer Success pode ter. Bom, e quais são os passos aí, para a gente começar a trabalhar o Customer Success dentro de uma empresa, né? Primeiramente, eu acho que o ponto de mais atenção que a gente pode falar, e isso até por experiências próprias também, é, essa pessoa, ela precisa ter um completo entendimento do seu mercado. Se você é uma fintech, você precisa ter alguém que manja muito de fintech. Se você é uma associação, no caso, o cara precisa manjar muito do mercado de startups. E assim vai pelos diferentes setores. Isso por quê? O CS não é um suporte. Não é um suporte premium, como muitas pessoas gostam de falar. O CS, ele não é o cara que vai receber chamada no Zendesk, ou qualquer outra ferramenta, e vai resolver o teu problema de cadastro. O CS é o cara que vai, vai ficar parceiro mesmo do teu cliente. Ele vai conversar com o cara diariamente, ele vai ficar amigo do cara, ele vai encontrar o cara em evento, então ele vai entender todas as dores que esse cara tem, e vai conseguir ajudar ele de maneira mais afetiva, não só sendo reativo e resolvendo o problema. Para começar uma jornada de sucesso dentro da empresa, um Customer Success, ele tem dezenas de tarefas que ele tem que fazer. Assim como em todos os outros segmentos, a equipe de marketing tem coisas que ela tem que fazer para dar certo, a equipe de vendas também, e o Customer Success também tem coisas padronizadas que ele tem que fazer para que isso aconteça, para que dê tudo certo. Essas são algumas das coisas que a gente sabe que tem, cada empresa, ou cada Customer Success trabalha de um jeito, mas aqui são algumas coisas que eu trouxe jogadas para vocês que estão na vida diária do Customer Success. Tudo isso, todas essas métricas, elas vão ser encontradas dentro do que a gente chama de Customer Journey, ou jornada do cliente. Essa é talvez uma das coisas também mais importantes, que é você ter desenhada a jornada do teu cliente. E o que é a jornada do cliente? Outro ponto para vocês, se vocês jogarem jornada do cliente hoje no Google, vocês vão encontrar duas coisas diferentes, vocês vão encontrar mais a jornada do cliente desde o primeiro momento em que ele encontra a tua startup, a tua empresa no Google, e o caminho que ele vai percorrer até se tornar um cliente. Aqui a gente está falando de jornada do cliente do Customer Success. Então, qual que é a jornada que ele tem, quais são as tarefas, ou o que ele vai fazer a partir do momento que ele contrata o meu serviço. Então, ele vai contratar, começa a usar no primeiro dia, até o dia que chega a hora dele fazer a renovação, do pagar, de volta, enfim, tudo mais, ele tem uma série de tarefas, ele tem uma série de etapas que ele vai passar para se tornar um cliente engajado de fato. Então, a gente tem que pensar nessa jornada do cliente como uma linha do tempo mesmo. Desde o momento que ele entrar, até você fazer a primeira interação com ele, ligar para o teu cliente, explicar como funciona o seu produto, até a fase de adoção, engajamento e tudo mais. A jornada tem que ser desenhada e ela pode ser diferente. Ela vai ser diferente de acordo com a tua empresa, porque cada empresa vai trabalhar de um jeito, e ela vai ser diferente de acordo com cada carteira de cliente que você tenha. Então, vamos supor que a gente tem na nossa empresa o cara que não paga e ele tem uma série de coisas que ele pode usar, e a gente tem o cara que paga e ele tem outra série de coisas que ele pode usar. Então, o caminho que esses dois caras vão percorrer, ele vai ser diferente. O cara que não paga, o meu objetivo, no final das contas, é que ele se torne um cliente pago. Então, nesse meio do caminho, eu tenho certas coisas que ele tem que fazer até ele chegar a ser um cliente pago. Do outro lado, é um cliente que já paga, mas eu quero que ele me pague mais, eu quero que ele renove, eu quero que ele compre mais coisas. Então, vamos supor, no caso do cliente que não paga. Beleza, ele contratou ali minha plataforma, ele recebeu um e-mail de boas-vindas, ah, legal, você contratou, comece a usar e tudo mais. Beleza, e quais são os próximos passos que você vai trabalhar nesse cara? Até ele virar a chave e falar, puta, eu preciso pagar esse negócio, cara. Eu preciso comprar, eu preciso passar meu cartão aqui. Então, para cada tipo de serviço, é uma coisa diferente. Para cada empresa pode ser, sei lá, o engajamento dele, para mim, é ele utilizar a plataforma três vezes ao dia. Ou é ele usar uma feature determinada. Então, para cada tipo de jornada, a gente vai desenhar coisas que a gente quer que o nosso cliente faça, até ele chegar no objetivo que a gente quer, que também é definido por nós. A dica que eu trago aqui para vocês, que foi um aprendizado que eu trouxe de dentro da Base Startups, primeira coisa, a gente ficou apanhando muito até encontrar uma jornada ideal. Cara, vamos fazer assim, vamos fazer esse cliente trabalhar assim, vamos fazer trabalhar desse jeito. Vamos pegar o nosso, vamos parar e pensar, e pegar o nosso cliente que a gente considera ideal. Tenho certeza que todo mundo aqui que tem startup ou tem empresa, tem um cliente que você para e pensa, você fala, puta, esse cara aqui é o meu cliente ideal. Ele fez o que eu queria, ele pagou, ele fala bem da minha marca, ele me promove. Todo mundo aqui tem esse cliente. Então, a gente pode parar, olhar para ele e pensar, qual foi o caminho que esse cliente percorreu para ele chegar nesse ponto? O que ele fez? Como que eu interagi com ele? Como que foi essa jornada dele? Em cima disso, a gente consegue desenhar a jornada que a gente quer que os nossos clientes tenham. Então, é trazendo de dentro da gente mesmo, de dentro dos nossos processos, a gente consegue trazer um aprendizado para os próximos passos que a gente vai dar. Primeiro passo da jornada do cliente, que eu já passei aqui, é o onboarding, que é o momento ali onde você vai ter o seu primeiro contato com o seu cliente. Vai ter a primeira interação, você vai ligar para o cara, você vai causar a primeira impressão para o cara. Então, pô, do jeito que você ligar para o cara, você ligar para o cara de má vontade, não atender ele direito, demora para ele conseguir utilizar a plataforma, não sei o quê. Cara, primeira experiência é sempre a que fica, a gente tenta mudar isso depois, mas é muito importante a gente trazer uma primeira experiência boa para o cara. Então, o onboarding é a sua primeira interação com o seu cliente. E mais do que isso, é a hora de alinhar expectativas também. Então, é a hora que a gente vai bater o papo com o cara e vai falar, beleza, se contratou minha plataforma, por que você contratou minha plataforma? O que você quer resolver dentro da tua empresa, que eu posso te ajudar? Com isso, você consegue entender o cara, entender as dores dele, e durante toda a sua jornada, você consegue trabalhar isso. Você consegue saber o que ele precisa, e você consegue trazer para dentro, e ser mais assertivo no que você vai ajudá-lo. Essa é a hora de fazer essa expectativa versus realidade mesmo. Isso é uma coisa muito perigosa também, que a gente tem que sempre estar alinhado com o comercial. Viu, Olavo? As bombas que você me jogou. Quando vocês têm a área de comercial da tua empresa também, cara, o vendedor, ele precisa vender. Ele vai falar o que ele precisa para vender, ele vai vender a tua plataforma, pô, faz isso, faz, faz, depois a bomba vai cair no colo do CS. Porque o cara vai falar, pô, mas o cara falou que fazia isso? Puta, não é bem assim. Então, alinhem sempre na hora de vender, o que está sendo vendido, para depois não ter uma queda de expectativa, não começar a ter NPS baixo, não começar a ter churn, porque o cara vai ficar bravo, ele vai ficar puto mesmo, ele vai falar mal de você, e ele provavelmente vai ser um churn. Minha dica que eu trago nesse ponto também é sempre surpreenda o cliente nesse primeiro momento. Eu tentei trazer um vídeo aqui, por pura teimosia, que eu tinha certeza que não ia dar, o maior conselho que todo mundo dá é não botem vídeo na apresentação. Falei, eu vou pôr que vai dar certo. Obviamente não deu, mas eu vou contar para vocês rapidamente. Isso aqui foi um vídeo que a gente fez de boas-vindas para uma carteira de cliente nossa, que é um pouco mais alta. E, cara, coisa básica, que gera muito valor. A gente gravou um vídeo com o presidente da associação, falando, ah, fulano, sei lá, você acabou de se associar, pô, seja bem-vindo, muito legal que você está aqui. Na hora que ele abre a porta, está toda a nossa equipe batendo palma e dando boas-vindas para ele. Cara, a gente demorou 3 minutos para fazer isso, e a gente teve um retorno sensacional. De caras que falam até hoje, falam, puta, aquela recepção foi muito boa, ficou muito feliz na hora que ele recebeu aquele vídeo, porque ele não esperava. Era uma coisa que não está no protocolo, ele não sabia. A ligação de onboard, ele sabe que ele vai receber. O e-mail também. Mas, cara, se você conseguir surpreender seu cliente com coisas fugindo do padrão, isso é uma coisa que tem um valor muito grande, porque a experiência conta demais também. A experiência não conta 100%, porque você tem que entregar o que você precisa fazer, mas a experiência conta muito. O cliente valoriza demais isso também. Segundo passo. Isso está incluso no onboarding também, é uma coisa que você vai começar a trabalhar no onboarding. É criar o que a gente chama de plano do sucesso. Que aí cada cliente também vai ter a sua especificidade. Trazendo o nosso caso dentro da associação, nossos clientes são startups. Startups têm inúmeras dificuldades. Então, o cara entra lá para associar com a gente, ele, puta, cara, eu preciso melhorar meu pitch para me apresentar para o investidor, para conseguir começar a conversa com o investimento. Então, eu sei que o objetivo que eu preciso levar para esse cara é conseguir fazer ele ter um pitch legal, para quando eu botar ele frente a frente com o investidor, ele conseguir bater um papo com o cara e não ser um fiasco. Outro cara que fala, puta, eu preciso ampliar a minha rede de networking, cara. Eu preciso conhecer mais gente, eu preciso ir em evento, eu preciso conhecer mentor. Então, cara, eu já sei o que esse cara tem. E aí, por aí vai. Cada dor, a gente vai conseguir desenhar em cima do cliente o que ele quer. Então, é aí que a gente desenha um plano de sucesso que dentro da jornada do cliente, ele pode ser revisado. Trazendo o caso da associação novamente, o nosso contrato com os associados, os clientes, é anual. Então, já é um desafio muito maior do que um mensal. No mensal, a gente tem 30 dias. Acho que por um lado é mais difícil porque é mais rápido, mas por outro, é mais fácil também porque a gente consegue planejar uma coisa mais curta. No nosso caso, a gente tem 12 meses corridos para conseguir gerar valor para uma startup. Então, cara, isso é muito tempo. É muito tempo. Então, por exemplo, dentro da nossa jornada, a gente desenhou com um cara que ele queria conversar com o investidor e queria ter um putapit para isso. Beleza, consegui isso nos três primeiros meses. Agora vai deixar o cara lá nove meses parado até a hora de renovar, sem falar com ele, porque ele já conseguiu. No decorrer do tempo, ele não vai ficar mais feliz, ele não vai renovar comigo. Então, esse plano de sucesso, ele pode ser revisado. Tanto num caso assim, como num caso que você vê que não está dando certo. Sei lá, deu três meses, ele não atingiu o objetivo, quatro, cara, vamos botar trimestralmente ou dentro de um mês, a cada sete dias, enfim, revisar esse plano de sucesso que a gente tem com o cliente para a gente conseguir ir alinhando as dores dele conforme esse tempo que ele está com a gente. Isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada e que o cliente vai se sentir valorizado, ele vai ver que você, de fato, quer ajudá-lo e você não está ali só para esperar ele te chamar quando der algum problema. Outra dica que eu trago aqui, quando vocês fizerem seu onboard ou estiverem fazendo todo o plano de sucesso do cliente, anotem absolutamente tudo que o cara te falar. Às vezes você vai conversar com o cara, puta, eu vou anotar aqui as três macro coisas que ele quer, que é investimento, ele quer melhorar o marketing, ele quer melhorar, sei lá, as vendas. Beleza, isso aí é o que ele quer, já sei o que ele quer. Cara, no meio da conversa que você tiver com o teu cliente, ele vai te passar tanta coisa que às vezes você vai lembrar e vai falar, puta, eu sei que ele quer isso, não é uma coisa que é o objetivo final dele, mas é uma coisa que eu sei que vai ajudar ele para caramba. Então, dentro da tua carteira de cliente, dentro da sua plataforma, ou do teu Excel, ou seja lá, onde for que você manuseia os teus clientes, anote todas as informações ali que ele tem. Cria uma persona mesmo, cria o perfil do cara. Tenha esse cliente na palma da sua mão, porque às vezes você vai estar, estou na campus aqui, e eu vejo que tem, sei lá, uma startup que, sei lá, faz, tem empresa de delivery de faxineira, ou enfim, alguma coisa desse tipo, e eu lembro, puta, ele me falou aqui naquele momento que ele precisava de uma coisa assim, você vai entregar para o cara, ele não vai estar esperando, e é um puta de um valor que você vai levar para o cara, que ele vai ver que você conhece ele mesmo. Você não está ali só, tipo, ah, beleza, vou te ajudar do jeito que você quer, e já era. Então, ele vai saber que você é um parceiro dele mesmo, e que está ali para ajudar ele mais efetivamente. Terceiro ponto, engajamento. Cara, essa pergunta é muito difícil, e ela também é relativa de acordo com cada tipo de startup, ou com cada cliente. O que é engajamento, né? Aqui a gente fala muito de fugir do que a gente chama de métricas de vaidade. Eles estão dando um exemplo bem prático. Suponha que você tem uma plataforma em que ele acessa, dentro dessa plataforma, ele clica em determinado benefício que ele tem que resgatar esse benefício. Cara, o engajamento dele não é ele entrar na sua plataforma todo dia e ficar navegando lá e não receber nenhum benefício. Porque aí ele vai estar navegando, ele vai estar só olhando, fechou a plataforma, não usou nada do que você tinha, ele só entrou. E aí se você pegar, puta, esse cara, ele entra todo dia na minha plataforma, ele é um puta cliente engajado, ele não é um cliente engajado. Ele é um cliente engajado se ele realmente usa as suas coisas. Se ele entra na sua plataforma, ele clica nas suas coisas, ele ativa o suporte, ele recebe um benefício. Então, aqui a gente consegue começar a separar o que é de fato engajamento e não trabalhar com as métricas de vaidade. Então, o cliente engajado, ele vai ser desenhado também conforme o teu modelo. Então, para você, o cliente engajado pode ser um cara que faz X chamadas no seu suporte. Ou é um cara que, sei lá, que participa de pelo menos 80% das reuniões que você marca. Aqui a gente tem que desenhar também o que é engajamento para mim e como que isso vai ser metrificado. E justamente nisso é traquear sempre o engajamento. Ter todas essas informações, porque isso vai te trazer insights para você trabalhar. Você vai ver e vai falar, puta, faz três meses que esse cara não acessa uma plataforma ou que ele acessa e ele chega até certo ponto e ele sempre para ali. Ele nunca passa daquela página. Então, pô, vou começar a entender o que acontece. Eu posso ver se tem algum problema na minha página que ele não consegue passar ou se é alguma coisa que ele não entende ou se é alguma coisa que não está gerando valor para ele. Então, tendo, mais uma vez, o cliente na palma da nossa mão, todo o caminho que ele está percorrendo dentro do nosso sistema, a plataforma, enfim, que seja, a gente consegue tirar insights para trabalhar com ele para ser mais assertivo também no que ele precisa. Quarto ponto. Isso é uma coisa difícil também, que é como saber se isso está dando certo. Como saber se tudo que eu estou fazendo está funcionando, o cara está feliz, não tenho resposta dele, não sei, como é que eu vou medir? Como é que eu vou medir o sucesso? Isso é uma coisa também que foi um aprendizado muito grande para mim. No ano passado, eu fui em uma puta empresa aqui em São Paulo para fazer um workshop lá mesmo. E quando eu perguntei para os caras, e eles são muito referentes em CS também, eu falei, cara, como que vocês medem o sucesso dos seus clientes? E eles falaram que muitas vezes eles medem o sucesso ligando para os caras e perguntando se estava tudo certo. E eu falei, porra, eu faço isso e achei que estava errado. Eu tinha certeza que os caras tinham uma porrada de métrica ali em que eles iam ter certeza do que eles estavam fazendo. Mas, cara, em muitos casos, dependendo da carteira do cliente que a gente tem, a gente só vai conseguir medir o sucesso do cara batendo um papo com ele de fato ou pegando um feedback. A gente tem aqui NPS, outras coisas que eu vou até mostrar aqui, que são complementares, sim. A gente vai conseguir medir se o cara está feliz com a gente, mas, às vezes, medir o sucesso do cliente é uma coisa mais complexa. Não só olhando superficialmente para as métricas. A gente precisa entender, de fato, se isso está dando certo. E aqui, exatamente as métricas. O churn é uma coisa que vai falar por si só. Chegar no final do mês, você está tendo 90% de churn é porque não está dando certo. Se você chegar no final do mês e tiver 2% de churn, porra, acho que está legal. Acho que está funcionando. Pesquisa de satisfação. Tem muita gente que é cética em relação ao NPS. Todo mundo aqui usa NPS? Ninguém usa NPS? Vocês usam NPS? O que vocês acham? O NPS é meio enganador, porque, às vezes, o próprio cliente não sabe o que significa o NPS. Só para explicar, o NPS é uma métrica que vai de 0 a 10. Então, você manda um e-mail ou um contato para o seu cliente perguntando para ele qual é a satisfação dele com você. Se ele der de 1 a 6, ele é um detrator, ou seja, ele é um cara que fala mal da tua marca, ele fica aqui no vermelhinho. Se ele der 7 ou 8, ele é um cara neutro, então, tanto faz para ele. Se ele der 9 ou 10, ele é o teu promotor, ele é o cara que está gostando do teu trabalho e que vai falar bem da tua empresa. Só que, às vezes, você manda o NPS para o cara e ele fala, pô, estou curtindo para caramba, vou dar 8 para esses caras aí. Só que, mano, o 8, às vezes, não é bom. O 8 no NPS vai ficar como uma métrica neutra. Então, ele é um negócio que te faz atingir muito a excelência. Então, acho que vale você entender se é assim que você quer trabalhar ou se você quer trabalhar com formulários ou, enfim, outras maneiras de medir essa satisfação. Mas, sim, é uma coisa importantíssima. Por fim, eu estou falando rápido porque eles me deram menos tempo, então, não sei se eu estou no meu tempo. Mas, enfim, alguma das melhores práticas aqui que a gente pega tanto com benchmarks ou como com experiências que a gente tem dentro do nosso trabalho, acho que as coisas que a gente pode mais trazer de valor e levar para o cliente é, primeiro, interação. A gente tem que sempre interagir com esse cliente. Se a gente deixar o cara jogado lá e quando chegar a hora de fazer a renovação do cara, a gente entrar em contato com ele, ele não vai renovar com você. Porque ele vai falar, pô, você não me procura durante o meu tempo todo que eu sou assinante teu e na hora de renovar você vem me procurar. Óbvio que esse cara não vai renovar com você. Então, as interações são a coisa mais valiosa que a gente pode ter com os clientes. Às vezes a gente não vai ter, às vezes o cara está satisfeito ali, ele está usando, ele não está tendo mais nenhum problema, está tudo certo, só que você tem que continuar a ter as suas interações com ele. Seja para saber se ele quer dar algum feedback ou seja se é para saber se está tudo certo ou se ele precisa de mais alguma coisa. Interação é a base para todo o trabalho do Customer Success. A gente tem que estar perto dos nossos clientes, a gente tem que trabalhar do lado deles para sempre estar entendendo coisas novas e trazendo coisas novas e para o cara sentir mesmo que ele está abraçado por nós e que não é só aquela relação de cliente e vendedor. Atrelado a isso, esteja sempre atento às dores desse cara. Toda vez que você bater um papo com esse cara, ele vai te trazer coisas novas que ele está com dificuldade, dores novas que às vezes você não resolve, mas você vai encontrar um jeito de resolver ou que às vezes você resolve e você não sabia que você resolvia. Então, é aquele negócio que eu falei de ter sempre o cliente na palma da tua mão. Tenha todas as informações do cara, porque uma hora ela vai ser necessária. entregar experiências memoráveis. Isso é tanto do exemplo que eu trouxe ali. A gente tem vários cases aí de empresas, startups que entregam experiências memoráveis, que fazem um marketing bom, que conseguem trazer a felicidade de fato para o seu cliente e isso é uma coisa que o cliente valoriza muito também. Vale lembrar que não vale só a gente ter experiências boas se a gente não entregar o resultado. Dentro do Customer Success a gente tem duas coisas diferentes que são o Customer Experience e o Customer Success de fato. O Customer Experience é esse vídeo que eu mostrei para vocês. Tudo que você vai fazer para deixar ele feliz, alegre, só com coisas bacanas e boas que você pode fazer e que vai deixar ele falar, puta, que legal, não esperava isso. Só que se você fizer tudo isso e não entregar o que ele queria inicialmente com a tua plataforma, ele quer vender mais com a tua plataforma. Ele não conseguiu vender mais com a tua plataforma. De nada vai valer todo o Customer Experience que você fez com ele. Então, Customer Experience e Customer Success são coisas que estão 100% ligadas, são coisas casadas. Principal, criar cultura de CS com todos os seus colaboradores. Não adianta ter só uma equipe de CS dentro da empresa se o resto da tua empresa não pensa no teu cliente. Você não vai conseguir validar suas ideias, você não vai conseguir validar seus projetos. Quando você precisar de alguma verba para alguma coisa de Customer Success, você não vai conseguir. então você precisa que toda a empresa tenha essa cultura ligada no cliente, de valorizar o cliente e estar sempre de olho nisso. Então, o exemplo da, acho que era a SambaTech que fazia, todo cliente que ia lá eles recebiam com um tapete vermelho e sentavam numa poltrona de reina. E toda a equipe deles vinha receber os caras sempre que possível. Então, é muito importante que toda a empresa esteja ligada nisso também. Essa é uma frase que eu peguei de um livro que até vou mostrar para vocês no próximo slide que é uma dica de leitura que promoveu o sucesso dos clientes exige interação constante com os clientes e adaptação contínua dos produtos e serviços para atender as necessidades deles. Então, quando a gente fala de leitura de clientes e de entender dores deles, principalmente na fase da validação, a gente vai conseguir trazer coisas novas para dentro do nosso negócio. Pô, você criou lá o teu aplicativo ou o teu produto, seja o que for, e ele funciona de uma maneira que você fala cara, agora eu achei o modelo ideal, é dessa maneira que os caras vão gostar do meu produto e isso vai gerar valor. Só que conforme você vai entendendo as dores dos seus clientes, você vai começando a enxergar padrões. Esse me disse a mesma coisa, esse também, esse também, esse também, esse também. Fala, cara, eu acho que isso é uma dor de mercado e não é só de um cara. Então, a gente tendo essa cultura de olhar para o cliente e estar sempre atento a todas as dores deles, serve muito mais do que a gente fazer renovações ou manter a nossa meta financeira e tudo mais, isso vai ajudar no nosso desenvolvimento do projeto. Então, tudo que a gente tem vai girar em torno do cliente, porque sem cliente a gente não é nada, sem cliente a nossa empresa não existe. Tudo isso que eu falei, todas essas métricas, todas essas boas práticas e tudo mais, isso tudo vai convergir para no final das contas o cara virar, como eu falei, um apóstolo mesmo da tua empresa. porque ele não vai ser o cara que vai falar só, pô, puta legal, contratei aquela plataforma, consegui usar, consegui aumentar minhas vendas, pô, bacana. Ele vai virar muito mais do que isso, ele vai saber que o CS dele é um cara, puta parceiro dele, quando ele precisar, ele vai saber que ele pode contar e ele vai te indicar para outras empresas, ele vai virar um promotor da sua marca. Se ele estiver aqui na campus e alguém perguntar, cara, você conhece uma plataforma que faz aquilo? Ele vai lembrar e ele com certeza vai te recomendar. Se ele não tiver uma experiência boa com você, ele não vai te recomendar. Então, esse é um dos grandes valores que o Customer Success pode trazer, que é a gente ter evangelizadores da nossa marca, onde quer que eles estejam, eles vão falar bem da gente, eles vão gostar de falar da gente e eles vão se tornar não só clientes, mas eles vão se tornar parceiros mesmo que vão nos promover. Aqui eu trouxe também algumas dicas de conteúdo mesmo. Esse é o livro que eu mencionei, ele é, acho que talvez seja um dos livros que esteja mais em alta hoje aí para quem quer aprender Customer Success. Confesso que para mim foi uma leitura que me trouxe muito, muito, muito aprendizado porque ele te traz uma visão de experiências de empresas, não é um livro 100% teórico, não é um livro 100% técnico, então ele vai te mostrar, por exemplo, cases da Salesforce, de como foi trabalhado lá dentro, como eles chegaram no nível de excelência que eles chegaram hoje. Pô, eu quero saber como a Salesforce chegou lá porque um dia eu também quero chegar. Então, essa é uma dica que eu deixo para todos aí, tirem fotos, é um livro muito importante para ser lido. Onde aprender mais sobre Customer Success? Onde a gente tem referências de Customer Success aqui no Brasil? Aqui eu listei algumas só, listei muitos conteúdos, blogs, pessoas que você consegue conversar lá dentro para trazer insights para dentro das suas empresas, então, quem não conhece, quem não sabe onde procurar, aqui está algumas dicas disso. E, agora, está quase chegando a hora de sextar, então, espero que tenham todos gostado da palestra, que eu não tenha falado muito rápido, que eu tenho esse problema. E, aqui seguem os meus contatos, que vocês precisarem, sejam coisas referentes a CS, sejam conexões, sejam coisas referentes a própria B Startups, contem comigo, a gente brinca que todo mundo de CS tem que ter essa cultura colaborativa de não só fazer o nosso trabalho e ir embora para casa com sensação de dever cumprido. A gente é muito mais que isso, a gente, nós somos pessoas que ajudamos pessoas a se desenvolver, a gente tem essa cultura de ajudar os outros, então, faço parte disso, me considero uma pessoa sim, se precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição, e é isso, vou abrir para perguntas agora, obrigado. Alguém tem perguntas? Eu tenho, parabéns pela palestra, eu queria, parabéns pela palestra, eu queria saber como é que você consegue separar o suporte do CS, que acho que é bem difícil, e a segunda pergunta é, qual o ponto de contato com a empresa para fazer o CS? É o gerente, é o gestor, é o dono, ou pode ser com o pessoal do operacional mesmo? Tá, eu vou te responder a primeira, que segunda eu não entendi, vou pedir para você, eu não estou ouvindo direito. Cara, a primeira, quando a gente fala de começo de startup, a gente vai acabar fazendo o CS junto com o suporte, porque a gente não tem braço para fazer tudo. O que a gente pode separar nesse sentido, são os canais onde a gente vai receber os tickets de suporte, e os canais onde a gente vai receber os tickets de clientes que já são da nossa carteira. Quando você já tiver com uma estrutura grande, com clientes, você vai ter pessoas só para fazer suporte, e depois você vai ter a equipe de CS. mas às vezes no primeiro momento, na realidade de startup, às vezes a mesma pessoa, ou em duas pessoas, você acaba fazendo suporte, mas aí acho que a minha dica seria separar os canais. Então, um canal para suporte, um canal para cliente. A segunda pergunta foi em relação ao ponto de contato na empresa. É o pessoal do RH, é o dono, é o gestor, ou pode ser mesmo o pessoal do operacional para fazer o CS? Você diz a pessoa dentro da empresa que vai fazer o CS? Não entendi. Do meu cliente? O que você está... Do quem que eu vou fazer o contato do meu cliente? É o gerente, o gestor, o dono da empresa, ou o pessoal do operacional? Cara, eu acho que isso é relativo, assim, porque o cara que te contratar, teoricamente, é o cara que vai ficar responsável pela conta. trazendo o DAB Startups para a gente, normalmente, o nosso ponto de contato do cliente, essa é a tua dúvida, né? Normalmente, o nosso ponto de contato do cliente é o CEO, porque o cara é uma startup que está começando, a gente tem muito, a maioria dos nossos clientes são startups que tem 3, 4 pessoas, normalmente, é o CEO que vai lá, faz a associação e é o nosso ponto de contato. Acho que não é a gente quem vai escolher isso, vai vir para a gente isso, mas se a gente puder escolher, a gente tem que perguntar quem é a pessoa que está mais engajada com, por exemplo, é uma plataforma de vendas, então o cara que vai ser o meu contato vai ser o cara que usa a plataforma diariamente. Então, acho que o contato vai ser a pessoa que está mais próxima do que você faz, que está mais próxima e que vai usar mais o teu serviço. Respondido? É que eu fiquei confuso, mas... Mais alguém? Oi. Boa noite, meu nome é Raivito, eu sou da Startup I Cláudia. É uma dúvida que eu tenho é porque nós oferecemos um chatbot e o nosso cliente, ele basicamente só entra na nossa parte admin para fazer o pagamento ou para ver o relatório no final do mês. Então, como é que eu conseguiria medir o sucesso dele? Porque ele basicamente não usa muito, usa só realmente duas vezes no mês, basicamente. então a gente só sabe que ele não está gostando quando ele sai. Então, tem essa dúvida. Você não consegue saber como que foi esse meio do caminho dele, né? Você, quando o cara entra lá ou contrata, enfim, você faz algum onboard com ele, alguma coisa nesse sentido? Você consegue fazer isso? A gente consegue, mas a gente não faz. Por quê? Não tem braço? Por enquanto não, mas assim, realmente como começou há pouco tempo, eu sou só um dev de lá, eu estou aqui mais curioso. Então, com essa sua palestra eu tive diversas ideias para já colocar na nossa plataforma. Então, já estou pensando em algumas coisas que a gente pode, sei lá, fazer alguns tipos de perguntas, sei lá, quando ele vai fazer o pagamento, porque a maioria da gente paga tudo por boleto, não é? É um plano de assinatura, mas quase ninguém usa cartão. Então, sei lá, quando ele fosse gerar o boleto, a gente faz um pequeno questionário, um NPS, para ver se ele está gostando ou não. Cara, acho que assim, no final das contas, o teu sucesso é o cara pagar, né? No final das contas, o certo ali, para você, é ele pagar. Eu acho que o onboard, nesse caso, ele é indispensável, porque como não tem tantas coisas que você pode traquear, você vai traquear mais se ele está falando ou não, se ele está usando ou não, e é isso. Acho que vale você conseguir entender com ele, acho que, se não tem braço para fazer com todo mundo, pega 10, 15 clientes, bate um papo com eles e pergunta, cara, qual que é a sua dor, por que você está usando o meu chatbot? Você vai conseguir entender com ele e falar, cara, eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso, e você vai conseguir traquear se ele está fazendo isso dentro da tua plataforma, se ele está, cara, usando X mensagens por dia ou não está usando X mensagens por dia, eu acho que nesse caso é você fazer um trabalho desse, claro que guardado as devidas proporções, mas pega uma carteira pequena de clientes, entende um padrão ali do que eles querem e com isso você vai conseguir, vai falar, cara, tá, beleza, 70% dos meus clientes me contrataram por causa disso, então é isso que eu vou entregar. Tentar entender com eles o que você pode entregar e com isso você vai medir o que você está entregando. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra, primeiramente. Bom, meu nome é William, eu sou o CS de uma empresa que atua na área de agência, sistema para agência de turismo, de viagem, e eu estou desde a área do onboarding e também a parte do ongoing e toda a parte de clientes nativos, clientes engajados e tudo mais. Só que eu cuido de uma carteira relativamente grande e eu não consigo, você focou bastante na palestra sobre sempre entrar em contato com o cliente, manter a relação com o cliente e eu não consigo manter o contato high touch com o cliente para ter um contato mesmo sobre se ele está gostando, como que está, como que está indo e eu consigo só visualizar quando ele já está inativo no sistema, quando ele já está apresentando risco para mim e antes disso ele é atuado por uma campanha de e-mails que fica disparando, se ele não está utilizando uma determinada função dentro do sistema, vai tentando engajar, mas isso é bem fraco, os clientes que realmente abrem o e-mail e veem o conteúdo são bem poucos. Eu queria saber se tem alguma outra forma de eu melhorar essa questão ou se de repente desvincular o onboarding da parte do ongoing de CS, se isso funciona, como que pode ser nesse caso? Cara, eu já vi alguns casos em que uma equipe de CS junto com o suporte e tudo mais, para cada fase do cliente ele é passado para outra equipe dentro do CS. Então, supõe que tem a parte de implementação ali junto com o onboarding, onde, sei lá, vai durar 45, 60 dias. Nesse período, esse cliente vai ficar com essa pessoa. Passou isso, ele já vai ficar com outra equipe e assim sucessivamente. Então, eu acho que isso resolve o problema desse primeiro momento, mas eu acho que eu também tenho esse problema de muitos clientes. A minha base de clientes maior, eu também tenho esse problema de conversar com ele todos. Eu acho que uma das coisas que mais resolve é que você tem régua já de comunicações com eles, ou não? Tem um pouco, assim, tem uma métrica mais ou menos, mas lá, não sei se nem seria viável separar um time para cada coisa em custo, né, por MRR, então eu acho que isso não seria rentável para a empresa pagar um funcionário para atuar em cada parte. Sim, sim. Cara, eu acho que é humanamente impossível a gente dar conta de 1.500 clientes porque a gente não vai ter 1.500 CS. Nesse caso, eu acho que a solução mais efetiva é ter o Tech Touch, né, que é fazer réguas de comunicação ou semanal ou mensal e dar, cara, é difícil a gente dar atenção para todos, mas pegando aos poucos os clientes que estão respondendo e os que não estão respondendo e pensar outras formas de conseguir entrar em contato. Então, sei lá, tentar fazer uma régua de WhatsApp para esses caras, mandar direto no WhatsApp deles, porque às vezes o problema do cara é que ele não vê e-mail mesmo. Então, você vai até mandar um e-mail para ele e falar, cara, e aí, você está gostando, não sei o que, ele não vai te responder. Aí você fala, puta, já perdi esse cara. Então, tentar entender o melhor meio de comunicação entre eles as carteiras de clientes, porque é humanamente impossível a gente conversar com todos. Então, o Tech Touch vai resolver isso. Ele vai fazer com que a gente converse com todos e, pô, não está recebendo e-mail, não está lendo e-mail, vou tentar falar com o cara de outro jeito, fazer uma régua de WhatsApp. Então, tentar achar a melhor maneira de ter pelo menos uma resposta desses caras. Obrigado, cara. Marco, meu nome é Douglas, sou de Pato Branco. Legal. E eu gostei muito da tua palestra porque você traz um negócio que eu acho que é meio medo de todo mundo que está começando com o Customer Success, que é saber se está indo fazendo a coisa certa, sabe? Eu trabalho numa empresa que a gente implementou o Customer Success faz dois anos. Vai fechar dois anos agora. E o primeiro ano, cara, o primeiro trimestre foi uma merda, incrível, porque não dava visão nenhuma de nada, a gente não tinha métrica de nada. E a gente começou a pesquisar. A melhor maneira que a gente encontrou foi realmente ir atrás de conteúdo, sugar os caras da RD Elite Florianópolis, que para nós é do lado praticamente. Isso ajudou para caralho, sabe? E hoje o CS lá da empresa virou um monstro, assim, porque ele começou assumindo funções que eram de pós-vendas, por exemplo, rescisão e tudo mais. E hoje as vendas aumentaram para caramba por causa deles, porque eles pegam coisas novas e é de responsabilidade deles fazer esse controle. E é uma equipe maior do que alguns grupos de dev e de produtos, sabe? Então, ali o William comentou agora sobre gente, ter força para isso, também você falou. Vale a pena ser investido. Sério, se a empresa conseguir, dica de quem conseguiu sair de um buraco enorme botar a gente para fazer isso, porque isso dá um puta resultado rápido, cara. É muito, muito foda mesmo. Sim. É. Eu também acho que vale a pena investir. Se a gente tiver, o que eu falei ali, de ter a cultura da empresa a querer investir nisso. É muito soco em ponta de faca no começo, né? Se você não conseguir mostrar número no começo, é difícil convencer, né? Especialmente, assim, a gente trabalha com 4.500 clientes. Não é um monstro, assim, também, comparado com vocês, no caso. Só que era difícil realmente monetizar e mostrar valor para a direção e investir mesmo nisso. Quando conseguiu, o barco deslanchou. Sim. E até, voltando um pouquinho ali, que você puxou o ponto, cara, muita gente pergunta, tipo, quantos clientes cada CS tem que cuidar? Cara, isso é uma pergunta que não tem uma resposta, não tem um padrão. Acho que vale fazer um exercício, uma coisa que eu também peguei de benchmark, é, quantos atendimentos por mês um CS consegue fazer com excelência? Mede por mês quantos clientes você consegue atender bem. Chegou até, sei lá, atendi 60 clientes, no 61º não consegui mais? Cara, isso é dentro da tua realidade, é o quanto um CS consegue atender. Então, conforme você for tendo o braço para trazer mais gente e tudo mais, você começa a conseguir desenhar um pouco a tua área e conseguir saber quantos clientes você consegue ter por CS ou como que você vai atender eles ou fazer tech touch ou high touch, que seja. Então, acho que também é um exercício que vale a pena e aí a gente para de ficar pagando incêndio que eu imagino que tenha sido o começo do teu CS porque eu passei por isso também. Era assim mesmo, ele só servia para isso porque você ligava para o cara, o cara estava full, estressado, querendo rescindir, que era o papel do pós-vendas que eu comentei antigamente. Aí esse CS pegou esse cara e começou a falar cara, eu vi que você não está usando tal recurso do sistema, vamos começar a fazer assim, assado e tal, oferecer coisas a mais para ele e isso gerou um resultado fantástico. Sim, são coisas que às vezes parecem pequenas mas que, cara, tem um valor. Para o cliente faz diferença para caralho. Às vezes a gente pode se colocar no lugar do cliente e pensar cara, se eu recebesse uma mensagem que eu não espero me oferecendo uma coisa que eu falei para o cara seis meses que eu nem lembrava e eu falava os caras são bons mesmo. Então, acho que é ter muita atenção nisso mesmo. Acabou? Mais alguém? Ali atrás, olha. Olha, celebrar está presente. Oi, tudo bom? Tudo bem? Estou com vergonha, agora estou com mais. Então, está me ouvindo, meu bem? Agora estou. Agora. A gente costumava, a gente não costumava fazer esse feedback após o evento. celebrar uma plataforma que vende eventos, serviços para eventos. E quando o cliente compra ou não, na verdade, só quando ele compra, depois do evento a gente manda meio que um e-mail de feedback que conta como CS, um controle do que ele está achando, o que ele achou do nosso serviço. E muita gente não está respondendo, a gente não está tendo esse retorno. E ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo porque eu tenho medo que os clientes que gostam da gente, como, ah, que gostam de celebrar, sejam mentindo um pouco, falando assim, ah, é demais. E na verdade, nunca mais vou comprar. E também, tenho duas dúvidas. Essa, se é uma coisa certa a se fazer, a equipe de vendas deve mandar esse e-mail de feedback, pedir no feedback do cliente, se isso não vai dar um pouco de erro na hora que ele for responder. e quando ele não compra, quando ele para de responder os seus e-mails e nunca mais quer falar com você, se vale a pena mandar um e-mail falando assim, poxa, fulano, e aí, por que você não fechou, se não é um pouco encheu o cara demais, sabe? E-mail de demissão. Qual que era a primeira pergunta? Desculpa, só o último que você falou. Ah, então, é porque o meu time de venda se é o time de venda você tem que fazer o feedback? Exato. Pensando internamente, eu acho que não, porque não é a função do vendas e talvez ele não seja a pessoa mais indicada para isso e acho que do cara, a pessoa receber um e-mail de feedback do CS, acho que é uma visão diferente. Então, às vezes você pode mudar, eles não estão abrindo ou eles não estão respondendo? Os dois. Não estão respondendo. Às vezes é questão de mudar a abordagem também, às vezes você tiver uma abordagem mais de CS mesmo, não sei como que é o e-mail de vendas, o e-mail do vendas como feedback, mas às vezes você tiver uma comunicação mais de CS, o cara entender que quem está falando com ele é um CS, alguém que está exclusivamente olhando para esse feedback e não só o cara de vendas, porque às vezes se é o cara de vendas ele vai falar putz, o cara quer me vender mais coisa. Então, se ele recebesse esse e-mail talvez de alguém específico da área de feedback, o que seja, talvez seja melhor. Outro ponto, que aí talvez, suponha que possa que ser o vendas mesmo, é como eu falei para eles, achar o melhor meio de comunicação com o cara. Então, às vezes é ligar, às vezes o cara não vai responder o e-mail mesmo, às vezes você precisa ligar, o cara só atende o telefone, às vezes ele não atende o telefone, ele só responde o WhatsApp, então tem que também encontrar o melhor meio de se comunicar. Isso é uma dor muito real que eu trago de dentro, porque, cara, a gente mandava e-mail e os caras não respondiam. e falavam, cara, o que eu estou fazendo de errado? Tentei trocentos modelos de e-mails, até que eu parei e pensei, acho que ele não lê e-mail. E aí mandei o WhatsApp, o cara responde na hora e, pô, legal, tudo certo. Então, a gente tem que entender também o lado do cliente, o que é melhor para ele. Cara, num simples formulário você bota, como você quer ser contactado? Resolveu esse problema. E aí, se ele continuar não respondendo, você pode pensar, tá, a abordagem talvez esteja errada. E se o cara que nem responde os seus e-mails naturais, assim, se ele, por exemplo, quando eles me respondem, ah, quero um evento X, Y, Z. Daí eu mando vários e-mails, o terceiro e-mail o cara não está me respondendo mais. Não é importunado demais o cara se mandar um quarto e-mail falando assim, poxa, por que você não comprou? Me explica, me conta mais, como eu posso melhorar meu serviço? Sim, eu acho que e-mail demais acaba sendo, às vezes, muito mais prejudicial do que interação é legal e tal, mas também tem um momento que a gente precisa respirar e falar, cara, não aguento mais receber e-mail. Para mim, o que funciona é ser mais claro e objetivo nos e-mails. Então, escrever menos, o cara vai ler e-mails menores e ser mais objetivos, quanto mais objetivo for, menos e-mail eu tenho que mandar. Então, tentar resolver nas primeiras interações com ele. não jogar coisas para frente para mandar mais e-mails. Cara, tente sempre resolver o mais rápido que você conseguir. Acabou? Valeu, gente. Obrigado, viu?